O que vocês desejam? Eu quero um escargot e uma coca-cola. Filho, eu só quero um alazen no suco. Pode deixar, já vem. Já vem! Hoje eu vou comer um monte de coisa gostosa, mãe! Ai, sua janete aqui é das boas, mãe! Quero comer um cheeseburger com bacon com coca-cola. Aquele coxa derretido! Eu adoro aquele hambúrguer fritinho! Cadê Isaura? Ô Isaura! Cadê essa mulher que não fica aqui? Isaura! Adriana, Fabinho, como vocês estão hoje, hein? O rango tá bom! É Isaura, gente! Tá bem! Então, eu quero um cheeseburger bacon com muito requeijão, muita salada, alface. Eu quero aquele hambúrguer caprichado, hein? Ah, não esquece da coca-cola, quero ketchup, maionese, mostarda e molinho verde. O que você quer, filho? Eu quero um hambúrguer com bastante queijo, queijupe, mostarda e tudo! Queijo, né? Isaura! Isaura, capricha aí que nós tá molhando e fome! Nossa, eu tô muito cansada hoje, fiz muitas aulas. Oi, meu filho! Que bom que você chegou em casa. A Luciana fez questão de arrumar a sua cama do jeito que você gosta. Então, durma bem, pois amanhã você tem muitas aulas de história, geografia, bons modos, português. Enfim, não fique acordado, ok? Boa noite, boa noite! Boa noite, querido! Nossa, acabei de chegar na roça. Eu tô muito cansadente. Eu tô arrumando a minha cama. Vou só dar uma geral aqui e já vou dedicar. Ô, meu filho, tu chegou? Sim. Então, o que que é isso? Que relaxe aí, se tu não arruma nem a cama. Eu tô arrumando. Ó, eu quero que você arrumar hoje, amanhã tu tem que acordar cedo, tem que estudar e ir pra lá trabalhar. Ah, e se você ficar nesse seu horário aí, você vai perder o horário e eu não vou te acordar. Tá me ouvindo? Hã? Tu tá me ouvindo? Sim. Tô ligando em você, hein? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ai filho, esqueci minha bolsa. Ai, eu não vou voltar ali e eu já venho. Fica aí, ok? Hã? Peguei! Então, olha esses roupinhos Ai, são lindos Escolha quais você quiser Ai, tem muitas roupas bonitinhas Cada vendedora Oi Oi Vem mais pra cá, querida Então, quanto que é essas roupas aqui? Essa tá R$170 Essa tá R$500 Ah, baratinho Essa tá R$150 E essa aqui, essa cheia linda Essa tá R$650 Ai, eu vou levar todas Filhos, qual os spinners? Ai, esse garotinho adora essas coisas Meu Deus Poderia levar esses aqui Eu quero todos Não, fala os preços Esse Esse tá na venta Esse tá R$150 Tá R$200 Tá na venta também Esse Tá R$250 Ai, filho Eu quero todos Pega todos, ok? Ah, vamos ali no caixa Vamos Eu quero todos Ah, peraí, filho Deixa eu pegar aqui o dinheiro Ai, essa loja é incrível Aqui, ó Bastante dinheiro, querido Vamos Deixa eu pegar aqui o dinheiro Opa Vamos lá Vamos lá Olha, filho Pit spinner, eu quero todos Nossa, tem muita Tem muita poluzinha aqui Muito bonitinha Eu quero levar tudo Tudo, tudo O que você tá vendo aí, mulher? Pit spinner, eu quero todos O que é que é incrível É um negócio É um negócio Que onda Quanto que tá essas coisas? Cadê a vendedora do meu aqui? Cadê? Vendedora, vendedora Vendedora Então, quanto que tá essas brusinhas? Essa tá R$30 Tá R$60, vem pra cá, mulher R$60 Cadê? Essa tá R$30 E as outras Essa tá R$40 Essa tá R$25 E essa tá R$10 E R$90 Tá, tá E os R$50 Esse daqui tá R$20 Esse daqui tá R$25 Esse tá R$30 Esse tá R$40 E esse tá R$20 Então, nossa, deixa aqui Vai lá Deixa os seus clientes Eu já vi Filho, vem pra todos Obrigada Senta aqui Senta aqui Eu tô doida Escuta, filho Isso aqui tá muito caro Essas roupas aqui Eu vou ligar pra Luísa do Brechó E ver se ela tem Umas ofertas pra nós Que lá é muito barato E é R$10 Essas rendes Kiko Sei lá o que é isso Oi, Luísinha Aqui é a Adriana Sim, então Eu tô aqui com o Fabinho E tem aí promoção de rendes Kiko Esses negócios que giram Que todo mundo quer E roupa Roupinha baratinha Tem que contar R$10 R$10 Rapaz, eu quero Eu quero Vamos, Pedro Deixa essas coisas Vem Vem Então, galera Esse foi o Ricos Vê se os pobres Eu tô carona Oi, gente Vem também com a Sabrina Mas eu tô com pergolho Vem cá, Sabrina Ela já foi deixando o canal da Ana Eu tô toda aqui Fantasiada do pobre Esperamos que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal dela Se inscreva no meu canal No canal do Felipe E... Ah, tem uma coisa pra falar pra vocês Esse vídeo não é discriminação Nada dessas coisas É só pra se divertir, né? E dar risada E é isso Coloquem nos comentários Se vocês acharam E Sabrina Vem cá Eu Ela Meu Deus Meu Deus do céu Ela é responsável pela É... Ela é a vendedora Da nossa loja Ela é a dona Isaura Dona da pastelaria Então É isso Um beijo pra vocês E olha, gente Espera Vamos achar o filhinho pra aparecer Pequenininho E é isso Um beijo pra vocês Espero que se vocês tenham gostado Clique em gostei Não se esqueça Se inscreve no meu canal E tchau Uh!